A bicicleta é utilizada no esporte, na diversão, mas no dia a dia é meio de transporte de muitas pessoas. Eu saio com frequência diariamente, né? E o que eu tenho notado é que realmente o trânsito aqui está caótico. Tanto com relação a ciclista, a motociclista, a veículos, né? Porque ninguém respeita ninguém. 50% da responsabilidade é do ciclista que também muitas vezes não respeita nem o sinal do semáforo e também não respeita muitas vezes andando na contramão. Vários motoristas respeitam o ciclista, mas a maioria não respeita, não considera a vez do ciclista, né? Muitos deles não, entre aspas, consideram a gente ciclista como qualquer coisa assim, qualquer objeto no trânsito. Rio Claro tem como uma de suas características o grande número de bicicletas. Atualmente são aproximadamente 140 mil bicicletas e cerca de 40 mil deslocamentos diários são feitos com esse meio de transporte. São motoristas e ciclistas disputando o mesmo espaço nas ruas e até para estacionar. Nós temos uma situação ainda onde o ciclista é pouco respeitado e o ciclista ainda respeita pouco a legislação. Alguns andam na contramão e até passam no sinal vermelho. Existe ciclista que atravessa na faixa, existe ciclista que vai na contramão, como existe o motociclista que não respeita ninguém, o motorista de carro principalmente também não. Então tem que ter uma educação no trânsito. São vários pontos na cidade com ciclofaixa. Rua 1, Rua 2, a Rua 3B, lugares de intenso movimento onde as bicicletas têm o seu próprio espaço. Já fizemos 15 quilômetros de ciclofaixa e isso que está um pouco difícil do pessoal entender. A ciclofaixa é destinada especificamente para a bicicleta. Em alguns lugares ela é compartilhada e onde é compartilhada ele tem aquele xadrezinho ao lado da via. Aquilo indica um compartilhamento. É nas esquinas, é nas paradas de ônibus. Ela tem que ser preservada. Com certeza a ciclofaixa vem contribuir para a legitimação do ciclista na via pública. Porque independente de ser suficiente ou não, da infraestrutura, ela está suprindo toda a demanda ou não, a partir do momento que você colocou a ciclofaixa na rua, você faz com que o motorista veja a presença do ciclista na via.